Olá, está começando o Retrato Público. O programa tem como objetivo mostrar para você, espectador e espectador da TV Câmara de Vereadores de Santa Maria, um pouco do trabalho dos 21 parlamentares aqui da casa. E no programa de hoje vamos receber o vereador Pablo Pacheco, do Progressistas. Pablo Pacheco de Carvalho tem 32 anos e está em seu primeiro mandato aqui na casa, eleito em 2020 pelo Progressistas, sendo o quarto mais votado entre os eleitos e o primeiro entre os vereadores eleitos em primeiro mandato aqui na casa. Apesar da pouca idade, Pacheco tem um trabalho destacado aqui na casa em duas das comissões mais importantes do Parlamento, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar. Neste ano, o vereador é segundo vice-presidente da casa e também é presidente municipal do seu partido, o Progressistas. O parlamentar já anunciou que não pretende disputar a reeleição no próximo ano. Pablo Pacheco é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, vereador Pablo. Obrigado, Luan. Obrigado a toda a equipe da TV Câmara. Muito bom conversar com vocês e com a população de Santa Maria. Vereador Pablo, o senhor, como já falei na introdução, tu já anunciou que tu não pretende disputar a reeleição, tu é o vereador mais jovem dessa legislatura e um trabalho destacado tanto por aliados e adversários. Por que era essa decisão de não tentar mais um mandato aqui na casa? Bom, essa foi uma decisão totalmente pessoal, não tem nada a ver com a questão política, não tenho medo de urna, não tem problema, até porque o meu mandato, eu tenho certeza que ele me garantiria uma reeleição, mas eu tenho que pensar também na minha parte profissional. Eu sou um dos defensores que a gente não tem que depender exclusivamente da política. e eu trabalho com um consultor empresarial e o meu trabalho, ele não é um trabalho escalável, vamos dizer assim, precisa muito da minha presença, precisa muito de eu estar envolvido e eu gosto de fazer tudo que eu faço com excelência. Então, o mandato foi uma opção, não me arrependo, para quem já pergunta, não me arrependo de estar aqui, de trabalhar, mas eu também preciso dar atenção um pouco à minha parte profissional, para poder, no futuro, talvez, até se eu quiser retornar para a política, tentar alguma eleição, eu poder ter essa tranquilidade de estar mais estável, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Faço hoje um MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e isso me despertou algumas possibilidades de exercício profissional, de trabalho. Minha formação é administração aqui pela UFSM. Então, eu gosto também, eu gosto da dinâmica, não gosto muito da estabilidade, mas, enquanto isso, eu sigo na política, como tu bem disseste, eu sigo como presidente do partido até 2026. Então, a gente vai seguir, de uma outra forma, atuando na política aqui em Santa Maria. E, vereador, nesse ano, como a gente já falou, a senhora faz parte da CCJ e da COF. A gente que acompanha as reuniões das duas comissões, percebe que o teu estilo ali, que tu gera, trata os assuntos de uma forma mais prática, mais dinâmica, como que é para te realizar esse trabalho dentro das comissões que são bem técnicas. Exatamente. A Comissão de Condição de Justiça, ela é considerada a mais importante pela maioria dos vereadores porque ela tem um caráter terminativo. Quando vem o projeto de lei, ele passa pela Procuradoria, passa pela Assessoria Técnica, mas, quem disse, ele vai seguir a tramitação para as outras comissões e para o plenário é a Comissão de Condição de Justiça. Então, desde o primeiro ano, eu estou nessa comissão. Apesar de não ser na minha área de formação de direito, eu gosto de estudar muito as leis, entender muito de leis, até pela minha parte da minha atuação privada, que eu atuei há muito tempo na parte de licitações. Então, eu tive muito contato com legislação, direito administrativo, o próprio constitucional, o direito cível. E aí, acabei me afeiçoando nas matérias da comissão. Ela tem uma característica diferente, mas ela também tem uma responsabilidade muito grande. Então, todo projeto que passa pela Comissão de Condição de Justiça, ele acaba, vamos dizer, ele tem um aval para a sociedade que aquele projeto está apto. Ele não vai ter nenhum problema na sua matéria. E a Comissão de Orçamento e Finanças, ela tem o papel primordial em acompanhar as contas públicas. No nosso regimento diz que a Comissão de Orçamento e Finanças, ela é também responsável por fiscalizar a questão das obras públicas. Então, a cada reunião de comissão, praticamente, eu faço um pedido de informação. Agora, ontem eu fiz a respeito do transporte coletivo, eu fiz sobre o terreno da Uzi. Então, a gente está sempre fazendo pedidos de informação para poder entender como é que estão os andamentos no Poder Executivo em relação a essas pautas. E além das leis orçamentárias, que eu considero as leis mais importantes que nós aprovamos aqui no Parlamento. É uma responsabilidade muito grande. São matérias que, muitas vezes, para quem enxerga de fora, para quem não tem muita familiaridade com o assunto, parece algo do outro mundo. Mas eu sempre tento desmistificar, sempre tento ser mais didático, porque a gente precisa que a população entenda o nosso trabalho, até para poder respeitar o trabalho que a gente faz aqui. E como é que está sendo, tu que é o relator da lei orçamentária do próximo ano, como é que está sendo esse desafio para ti, e nesse assunto que é tão importante para a vida de todos nós, cidadãos de Santa Maria, né? Sim. No primeiro ano, já da legislatura, eu fui o relator da LDO. Já foi uma experiência muito interessante. Já no primeiro ano, ano que é formado o PPA, o Plano Plurianual, também a gente fez as relatorias, separou dentro dos eixos, né? Cada vereador pegou um dos eixos também para relatar. Então, de certa forma, foi um relator parcial do Plano Plurianual. Mas, ano passado, acabei ficando, em 2022, acabei ficando de fora da Comissão de Orçamento e Finanças e fiquei dentro da Comissão de Direitos Humanos. Mas, esse ano, o vereador Werner e a própria comissão já pagou a missão de ser o relator das duas leis. A LDO, ela tem aquele... A gente já consegue dar um desenho de como vai vir a LOA, porque ele mostra as prioridades do Poder Executivo para o próximo ano. E a LOA, ela aí discrimina toda essa questão. O desafio sempre, como relator, é a questão das emendas impositivas, que dá um trabalho braçal muito grande e é responsabilidade do relator. Hoje, na data dessa gravação do programa, é o último dia para protocolar qualquer tipo de emenda, tanto impositiva quanto não impositiva na lei. Então, o desafio é sempre estar em contato com os colegas, com as assessorias, explicando. As entidades procuram muito para tirar dúvidas. Então, a gente tem esse cuidado para poder... Que todo mundo seja contemplado, mas eu também falo que as emendas impositivas, elas representam uma parcela do orçamento. Cerca de 16 milhões, mas nós temos um orçamento de 1,4 bilhões de reais para o ano que vem, de previsão da receita. Então, a gente tem que fazer o trabalho, e esse que é mais, vamos dizer, mais custoso, mais trabalhoso, mas a gente não pode se descuidar do próprio orçamento. Como é que vai ser gasto esse dinheiro? Como é que vai ser aplicado? E isso a gente tentou muito bem trabalhar na audiência pública, que aconteceu aqui na casa. E, que nem eu disse, a gente tentar, todos os contatos que nós temos com a mídia, com a sociedade civil, a gente tentar explicar essa lei, que agora eu estou com uma esperança, a população está cada vez mais se inteirando sobre essas importantes leis aqui no município. E, vereador Pablo, o senhor já até falou um pouco sobre, nas tuas redes sociais, tu defende que seja realizada uma nova licitação no transporte coletivo aqui na cidade. A população hoje que utiliza o serviço reclama muito a questão de horários, da estrutura, da qualidade dos ônibus e tudo mais. Para que a importância, né, que tu defende tanto essa realização dessa licitação, essa licitação desse ano? A licitação, na verdade, é, por primeira parte, né, nós temos que entender os pilares da administração pública, que é a legalidade, imparcialidade, a publicidade, a moralidade e a eficiência. A licitação, ela já começa aferindo, a falta de licitação, ela já começa aferindo o primeiro princípio, que é o princípio da legalidade. Ele é um contrato totalmente ilegal. Isso eu afirmo desde a época da minha campanha, porque ele nunca teve uma licitação. Santa Maria nunca teve um processo licitatório. Nós temos o sistema de ônibus do transporte. Eu nem chamo de transporte público, eu chamo de transporte coletivo, porque o transporte público tem que ter tido uma licitação. Eu já começo fazendo essa distinção. A gente vai falar, ah, Paulo, não é a mesma coisa. Não, mas eu gosto, eu prefiro fazer essa provocação para que a população tenha ciência, que nós não temos um transporte público, nós temos um transporte coletivo, que é subsidiado pelo poder público, em algumas partes. E tem um contrato, que a natureza jurídica dele, eu não vou entrar nessa discussão, mas a natureza jurídica dele, todo contrato público tem que ter passado por um processo licitatório em caso de concessão. mas a briga que eu compro em relação à licitação é a falta de planejamento. Nós já passamos pela pandemia, que ali foi dado um stand-by, foi dada uma pausa no processo, mas nós já deveríamos ter retomado isso daí. E por que eu falo? E aí, como nós estamos tendo votação nesse subsídio, por exemplo, como é que nós vamos dar recurso, um dinheiro público para as empresas, sendo que o dever de casa não foi feito? Quando a gente fala em termos de gestão, quando a gente vai fazer um diagnóstico numa empresa para ver qual é o problema que ela está passando, a gente precisa primeiro ver quais são os seus processos estão corretos. Todos os processos, tudo está tudo certinho, é a melhor forma que nós podemos fazer se está sendo feito, para depois nós ver se está faltando recurso para poder suprir as deficiências. Então, da mesma forma, eu faço esse comparativo com a licitação. O processo licitatório, ele vai trazer ah, Pablo, mas tu garante que a passagem vai ficar menor, o preço, ou que vai ser, não vai precisar de subsídio no novo contrato? Não, não estou dizendo isso. Mas o dever de casa tem que ser feito. A licitação precisa sair para que sim, a gente possa entender e ter um planejamento, porque hoje o contrato é prorrogado a cada seis meses, a cada seis meses, e do nada vem um projeto de lei aqui para a gente aprovar um subsídio. Se tu já tiver uma previsibilidade, já tiver um contrato, que tu sabe que vai ter uma duração de dez anos, se tiver uma previsibilidade, tu já consegue, inclusive, prever no orçamento, e a licitação, ela precisa ter uma competitividade em relação aos players, ela abre o mercado, ela abre a possibilidade das empresas concorrerem entre si, e Santa Maria, infelizmente, nunca teve uma concorrência. Então, essa é a minha principal briga. Não é nada contra os empresários, não é nada contra, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, eu atuo pelo princípio da impessoalidade, que nem diz a administração pública, mas a gente precisa trazer essa transparência e trazer a legalidade de um serviço que é tão importante aqui em Santa Maria, e que, infelizmente, na pandemia nós tivemos redução de linhas, redução de horários, e o valor da passagem não diminuiu, e não foi reposto. Então, a gente precisa saber como é que vai ser o novo modelo do transporte. A gente não pode ficar injetando dinheiro num sistema falido, que é o que, infelizmente, está acontecendo hoje. Certo, vereador. E para você que está nos acompanhando no Retrato Público de hoje, a gente vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos para seguir com a nossa conversa com o vereador Pablo Pacheco, do Progressistas. Nós já voltamos. Soberania e força popular tem que respeitar liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença democracia é conquistada, não é sorte Pode recuar que a consciência aqui é forte Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Nunca imaginei que iríamos passar por isso O meu filho num momento tão delicado necessitando de doações de sangue para viver Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo A sua generosidade salvou a vida do nosso filho Pra todos vocês que doam sangue, muito obrigado Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas Doe sangue regularmente Procure o Hemocentro mais próximo Ministério da Saúde Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Assim que eu fiz 16 anos, eu já tirei meu título Eu que cheguei pros meus pais e falei Então, fiz meu título de eleitor Porque eu queria realmente fazer isso acontecer É o melhor sinônimo de democracia possível Tirem, só que façam mais É bom você saber escolher os seus líderes E é bom você ter tipo a ideia de que Se eu votar, eu vou me sentir representado no Congresso, na Câmara Ou no lugar que sejam Discutam, especialmente com seus amigos e pessoas de outras gerações Porque tem várias visões diferentes Então, é importante não se ater a um grupo ou a uma visão só E, a partir disso, criar a sua própria opinião Gente, olhe a data e vá tirar seu título Você é um cidadão É o seu momento de mostrar o seu pensamento, a sua opinião Estamos de volta com o Retrato Público Que no programa de hoje recebe o vereador Pablo Pacheco do Progressistas Vereador Pablo, outra pauta muito polêmica também Que o senhor já se posicionou É sobre a questão da abertura dos supermercados aos domingos aqui na nossa cidade Santa Maria é uma das poucas cidades do país Que tem essa restrição que os supermercados não abrem E tu fala que isso é muito importante para o desenvolvimento também da cidade Pode falar um pouquinho sobre o seu posicionamento Favorável à abertura dos supermercados aos domingos? Posso sim Na verdade, hoje Santa Maria, para explicar para a população Santa Maria hoje tem essa restrição por uma questão de acordo entre os sindicatos Tem os sindigêneros, que é o sindicato dos mercados E o sindicato dos comerciários, que não tem um acordo Então, é basicamente um acordo da época da idade média Que só pode trabalhar se for familiar Trabalhar o domingo ou feriado se for mão de obra familiar Então, tu tem que... Basicamente, não Se tu não tiver filho, tu não tiver parente para trabalhar Tu não pode Então, é uma regra totalmente ultrapassada Das 30 e poucas cidades que compõem a região aqui Santa Maria é a única A única E a maior É a maior, mas é a única cidade em que não abre os mercados aos domingos Ah, mas os trabalhadores... Bom, então é o seguinte Tu defende E aí, os direitos, eles têm que ser assegurados Direito trabalhista, ele tem que ser assegurado A legislação já existe Já tem toda a previsão em relação a hora extra, descanso Tudo tem que ter E a lei, ela não obriga ninguém Ela não tem que obrigar ninguém a abrir Ela tem que permitir quem quer Esse é o primeiro ponto O problema da Convenção Coletiva de Trabalho E do acordo entre os sindicatos É que ele não permite que ninguém abra Tirando a condição de mão de obra familiar Então, a gente precisa desmistificar isso Então, tem gente que fala Ah, mas o trabalhador merece descanso Sim, ele vai ter de acordo com a legislação Ele também tem a opção de trabalhar lá ou não Mas também Nós temos que entender que Quando tu vai num clube No final de semana Tem gente trabalhando Quando tu vai na padaria Quando tu vai no posto de gasolina Quando tu vai na farmácia Quando tu vai no posto de saúde Existe Existe uma cadeia econômica que trabalha já Aos domingos E a ideia é de deixar aberto Para quem quer trabalhar Para quem quer deixar o seu estabelecimento Eu não acho justo E eu não vou fazer merchan aqui de mercado nenhum Mas eu não acho justo Mercados que estão em crescimento Empresários que estão investindo seu tempo Seu dinheiro Tomar uma multa, por exemplo De 50 mil reais O mercado Pode-se dizer familiar O mercado de bairro Tomar uma multa de 50 mil reais Por estar abrindo No domingo Olha o recado Que tu está dando Para a população Tu está sendo penalizado Para trabalhar domingo Por tu querer Gerar conforto Para a população Que mora No entorno Do teu estabelecimento Para tu poder Gerar emprego e renda No final de semana Então Se tu trabalha Num feriado Por exemplo Tu ganha o dobro Sabe? Tem gente que quer Tem gente que quer prosperar Tem gente que quer descansar Ok, tem a sua opção Tem gente que quer trabalhar Que quer prosperar Tem os rodízios Entre os funcionários Ó, tal domingo Tu vai trabalhar No outro tu descansa Assim por diante O que não pode É Não vou colocar Uma minoria Que acaba mobilizando Em torno Dessa Dessa proibição Santa Maria perde muito Deixa de consumir Gente que poderia vir aqui Santa Maria consumir mais aqui E aí Tem muita desculpa Falar Ah, mas os mercados grandes As grandes redes Vão ser beneficiadas O exemplo que eu dei Quando a Havan Veio pra Santa Maria E vou citar um exemplo Pontual Porque foi uma Uma Né Teve discussão até aqui na Câmara Né Quando veio pra cá Quando ela veio Falaram Ah, vai quebrar os pequenos Me diz uma loja Eu faço um desafio Me diz uma loja Que quebrou por causa dela Não existe Todos esses argumentos Que são trazidos Eles caem por terra Quando a gente tem Um exemplo prático Então eu sou um defensor Espero que ano que vem Agora 2024 Os sindicatos Eles entendam A importância Eu sei que já teve Um avanço Dentro das próprias Negociações Pra que Se pudesse ter Essa flexibilização Mas a gente Enquanto poder público Enquanto representante Da população Vamos seguir Batendo nessa pauta E vereador Popson Então com as outras pautas Do programa O teu mandato Também debateu Neste ano Sobre a questão Do IPTU verde Né Pode explicar pra população Que nós estamos acompanhando O que seria Esse IPTU verde Pra entender O IPTU verde Foi uma lei Baseada Em outros municípios Né A gente Na política A gente fala Que o gênio crio Sabe copia Então a gente Na verdade Foi um trabalho Da minha equipe Mesmo De ter visto Essa legislação E ela dá Um desconto De 4% Em cada item Que contempla O IPTU verde No imóvel Então Placa solar Aquecimento solar Sistema de reutilização De água Pra quem Não tem Obrigação legal Sistema de Gerenciamento De resíduos sólidos Enfim Tem vários itens Que estão Na lei Do IPTU verde Que pode ter Então hoje Chegando até 20% De desconto No IPTU Então isso Incentiva Algumas questões Incentiva A construções Sustentáveis Outro item Também é Material De construção Sustentável Que tem Uma certificação Agora Quando tu fizer Já o projeto Vai fazer Uma nova obra Já pode Protocolar Na prefeitura Que tu vai ter Essas melhorias Já vem direto Na guia Do IPTU Desconto Então é Importante Que a cidade Ela tenha Consciência E aí é uma Via de mão dupla Se tu tem Faz um investimento Faz um projeto Diferenciado Em ter Essa questão Da economia Já na energia Esse tema De utilização De água Eu vou dar Um exemplo No Rio Grande do Sul Nós temos Em alguns anos A época De racionamento De água Se tu tem Um sistema De reutilização De água Tu já vai Vamos dizer Dar uma folga Pro sistema Que todo mundo Usa Então nós temos Várias consequências E aí vamos falar Pode ter Empresas grandes Ou uma Residência pequena Qualquer tipo De sistema Que tu faça Que possa Se enquadrar Tu vai ter Esse desconto Então vamos supor É o poder público E aí deixando bem claro O IPTU Ele tem um caráter Diferente no imposto O IPTU Ele tem um caráter Social Tanto é que Se tu vai fazer Trazer um pouquinho Mais técnico Vai ver o valor venal De uma transferência Do ITBI Do imóvel Que é quando tu faz A compra e a venda Dele E o valor venal Do IPTU Ele é sempre mais baixo Por quê? Porque ele tem Um caráter Social Então por ele já Ser um imposto De caráter social Na cobrança Eu digo Caráter social Na cobrança A gente também Enxerga isso Como um incentivo A informação que eu tenho Já que Apesar do curto prazo Entre o decreto E o prazo final Para protocolar Deu cerca de 900 cadastros Já de imóveis Que vão ter Algum tipo de benefício Algum tipo de desconto Para o ano que vem E Verdor Pablo Também outro projeto De sua autoria É o que cria O programa ISS Tecnológico O programa Que institui Benefícios fiscais Para empresas Para todas as serviças Que realizam investimentos Para pesquisas E desenvolvimento tecnológico Pode falar um pouquinho Sobre esse projeto De seu autorito? Posso sim O ISS Tecnológico Ele é um projeto Baseado em cidades Modernas Como Londrina Maringá Curitiba E outras cidades Principalmente do Paraná E que estão incentivando E virando polos tecnológicos Aí tem gente Vai pensar Mas a minha empresa Não é da tecnologia Na verdade Ele engloba Várias Empresas De vários ramos Na verdade São exceções Dos que podem Dos que não podem Se beneficiar Mas o ISS Tecnológico Ele é basicamente Tu vai fazer um projeto De reinvestimento Do teu imposto Então vamos supor Que eu paguei 40 mil reais De ISS Uma parte Desse ISS Eu posso Fazer um projeto Bom Se eu comprar Uma máquina Tal Vai aumentar A produtividade Vai aumentar O faturamento Ou vou pegar Esse dinheiro Para contratar Um estagiário Ou contratar Alguma pessoa Para aumentar A geração Do emprego E um comitê Técnico Formado pelo Poder Executivo O Poder Executivo Que nomeia Ele acaba Escolhendo Esses projetos Para poder A empresa Se beneficiar Sendo que Todos os equipamentos Que vão ser comprados É como se fosse Um cashback Do teu imposto Vou usar esse termo Só que Todos os equipamentos Tudo tem que ser De empresas da cidade O consumo Ele tem que ser Dentro da cidade A cidade de Maringá Já gera Já gira Em torno de 2 milhões De reais Por ano Só Nesse tipo De retorno Mas acaba Ficando dinheiro Na cidade O investimento Acaba ficando De alguma forma Aqui na cidade Esse projeto A gente Acabou Optando Foi uma conversa Com o Poder Executivo Pelo veto Do projeto Ele foi aprovado Na casa Mas o Poder Executivo Vetou E em um acordo A gente teria Um voto tranquilo Para derrubar Esse veto Mas a gente acabou Fazendo a manutenção Por que? Agora até Eu vou esperar Passar agora Esses dias Da lei orçamentária Mas até a primeira Semana de dezembro A lei ou segunda Semana Nós vamos estar Enviando um projeto Sugestão Para o Poder Executivo Que foi um pedido Que o Poder Executivo Pediu para a gente Fazer uma revisão Para revisar Todas as leis De incentivos fiscais E benefícios fiscais Principalmente Na parte de tecnologia E o ISS Tecnológico Vai fazer parte De um capítulo Dessa lei Então essa lei Provavelmente No ano que vem Vai voltar para casa O ISS Tecnológico Vai estar contemplado Mas junto com as outras A ideia é a gente E aí eu sou um defensor Da consolidação Da legislação Hoje Santa Maria Eu quero saber Bom eu tenho Eu presto tal tipo De serviço Eu tenho Aí tu tem que Ficar catando dentro Qual é a lei Que eu consigo Me enquadrar Qual é o benefício Que eu tenho A ideia é revogar Todas as leis existentes E colocar tudo Uma só Então tu quer saber Quais são os incentivos Em Santa Maria Está nessa lei Então esse é um papel Que a gente está fazendo Também no gabinete A lei está com 57 páginas Nós vamos vendo Para poder Diminuir elas um pouco Mas o ISS Em breve Já vai estar Ativo Se Deus quiser E vereador Pablo Além do seu mandato Nas suas redes sociais Quem acompanha As suas opiniões Sob pautas Que a gente já tratou Aqui no programa Percebe a forma Um grande desafio Hoje nas redes sociais É conseguir De uma forma Mais atual De chamar a atenção Dos seus eleitores Do público Que te acompanham Nas suas redes sociais Como que é para ti Tu fazer esses trabalhos Até tem Um dos momentos Foi do Pacheco Como é que foi Para criar Toda essa criação Como é que se faz Esse trabalho Como é que é para ti Olha 90% das ideias É parte da minha cabeça Eu que tenho as ideias Eu na verdade Quem me conhece Eu falo sério Quando tenho que falar sério Mas eu sou bem tranquilo Gosto de dar risada Gosto de me divertir E a ideia vem A ideia vem Quando vem Eu falo Eu faço avaliação Com a equipe Eu acho que Vamos fazer executar Dessa forma Então A gente tem que comunicar O pessoal gosta bastante Porque a política Ela já é algo Cansativo É algo que não é Não tem o estímulo Da população A acompanhar Então eu trazendo De alguma forma Descontraída Algumas Algumas pautas Que a gente Que a gente trata aqui Acaba retendo um pouco A atração E aí quando a gente E aí claro A gente nunca faz Só por fazer Tem um recado Tem uma finalidade Traz uma informação Também Não é só fazer Por fazer a crítica Ou fazer Por fazer a brincadeira É para a população Se informar Só que acaba gerando Engajamento Quando vem uma matéria Que não é tão popular Ou a gente tem que abordar De uma maneira diferente Uma maneira mais Ortodoxa Vamos dizer assim Mais séria Também acaba Aquela pessoa Que está me acompanhando Ela vai acabar Acompanhando esse outro Conteúdo também Então a rede social Ela é um desafio Mas a dica Que eu dou para todo mundo Sejam vocês mesmos Então quem Vai na minha rede Ver que tem Alguma brincadeira ali Ninguém vai falar Vai saber Eu não estou forçando a barra Eu não estou falando Aquilo ali Eu sou aquilo ali Então é importante Também desmistificar Esse papel do político Que muitas vezes Não é acessível A gente acaba se aproximando As pessoas Tem até uma Acaba gerando Uma intimidade Com a população Que eu não vejo Problema nenhum Gosto das pessoas Virem conversar Sobre os problemas Tem gente que fala Está num momento De descanso Um momento com a família Não tem problema Pode falar Que nem eu disse Estamos aqui para isso E Vedro Pablo Então para a gente Já dar o encerramento Do nosso programa Um recado Que tu queira deixar Para a população Que nos acompanha No canal 18.2 E também No nosso canal no Youtube Bom primeiro Eu queria elogiar O trabalho Da TV Câmara Que a gente Que anda na cidade toda Independente Do lugar mais humilde Até o pessoal Que tem mais condições A gente escuta A repercussão Da TV Câmara Várias pessoas assistem Foi uma surpresa positiva Como vereador Quando eu entrei aqui As pessoas comentarem O que a gente falou Na sessão O que que a gente O que que está rolando Aqui de pauta Na casa Mas o recado Que eu dou Para a população É que nós estamos Perto de um ano De eleição Eu falei assim Todo mundo já sabe Quem não sabia Agora está sabendo Que eu não vou ser Uma opção de voto No ano que vem Mas que a gente Pense muito bem Avalie muito bem Tenham E aí eu vou usar O mesmo raciocínio Que eu Que eu coloquei Foi na época Que eu pensei Em decidir Em concorrer Não pensem no político Não votem só Porque ele é amigo De vocês Porque ele é gente boa Tem gente até Do meu partido Vai ficar bravo Que eu estou falando Mas é o meu sentimento Como cidadão Pensem Em quem vai Cuidar bem Do dinheiro de vocês Eu dou o exemplo Do teu gerente de banco Do teu gerente de banco Ele não precisa ter um amigo Ele precisa fazer bem O trabalho dele O fiscal do contrato Ele não precisa ser teu amigo Ele precisa fazer bem O trabalho dele Quando a gente fala Do serviço público Claro Quando a gente atende Com cortesia Quando a gente Tem essa disponibilidade Isso é de cada pessoa Mas a gente precisa Ter pessoas Que tenham capacidade De tomar decisões De avaliar Se aquilo ali é bom ou não E isso passa Pela nossa rotina Então é o recado Que eu dou Pensem bem Conversem bem Com seus candidatos Sejam exigentes Vê se tem pauta definida O que eu estou falando Aqui na verdade É o que o meu papel O meu sentimento Como cidadão Do como eu gostaria De uma maneira ideal Claro A gente vai ter representatividade A gente vai ter divergência A gente vai ter diversidade De pensamentos aqui Que é importante Faz parte da democracia Mas que a gente tenha também Muita responsabilidade Que a gente já possa Começar vendo Fazer avaliação De governos De mandatos É importante isso Então é um recado Eu acho que Nesse momento Ano que antecede Uma eleição Acho que é um recado Bem interessante E lembrando Tem muita gente Que foca em presidente Em governador E esquece Que vive no município Que as decisões Municipais Têm a sua importância Têm a sua relevância Obrigado vereador Pablo E para você que está Nos acompanhando E queira entrar em contato Com o gabinete 5 Do vereador Pablo Pacheco Esses são os contatos O telefone 3220-7214 E-mail do gabinete Do vereador Pablo É pablopacheco Arroba Câmara Traça SM .rs.gov.br As redes sociais Facebook.com Barra P Pacheco SM E no Instagram Arroba Pablo Pacheco SM Muito obrigado A você que acompanhou O retrato público De hoje O nosso programa Você confere reprises No canal aberto 18.2 E no nosso canal No Youtube TV Câmara Santa Maria Muito obrigado Pela sua audiência E até o próximo Retrato Público E até o próximo